Olá meus amigos, tudo aqui e quem faz aqui eu hoje trago para vocês Five Nights in Enemy de novo Vamos continuar nessa noite 2, 2 grandes e gostosas Legal E aí Não é mais Não é... Showlist Ladies Night Best Best Forever Cupcake Challenge Que negócio engraçado Eu não saio Caramba Esterex Nossa Eu estou exigindo Você vai receber Não é mais Não é mais Não é mais Eu estou mais Estou até quieto aqui, não sei porque eu estou quieto Não sei se eu estou aí Até houve uma queda de FPS Houve uma queda de FPS bem grande Que eu vi ali Ai meu Deus Se gostou deixe seu like favorito Porque esse vai me ajudar muito A divulgação do vídeo E se não é inscrito por favor se inscreva Para receber mais vídeos desse canal Ai Obrigado por terem visto e adeus